Oi gente, tudo bem? Antes de começar o vídeo, eu esqueci de falar, então tô voltando aqui, que muita gente me pergunta o batom que eu tô usando, então eu já falo pra vocês que é esse aqui da Jafra, ó, gente, ele fica muito confortável na boca, eu acho lindo as pessoas que se arrumam, que se cuidam, que andam por aí lindas, eu também gosto de andar linda, só que se não ficar confortável pra mim, eu prefiro andar feio, batom que resseca, que repuxa a minha boca, essas coisas eu não gosto, esse aqui é muito confortável, e mesmo assim ele fica sequinho e dá um tonzinho leve de brilho, que fica incrível, é bem do jeito que eu gosto, e esse aqui é o Rosé Novel, eu não sei como é que se fala, mas vou deixar aí ó, pra vocês printarem, e vocês conseguem ir lá com a Ana Lemos, tá? Ela é minha revendedora Jafra, quem quiser se cadastrar pra ver a revendedora também pode falar com ela, eu acho que é a melhor opção, né, porque ganha um descontão aí, pode adquirir os produtos. Ele é muito lindo, ela me mandou um batom, e eu fiquei apaixonada, eu falei, agora eu quero todas as cores desse batom, porque é muito difícil um batom ficar tão confortável na minha boca, eu só usava batons da MAC, gente, porque só eles ficavam confortáveis, real, na minha boca, sem ressecar, sem nada, e ela me mandou esse, e assim, surreal de maravilhoso, então, eu falei, queria todas as cores, esse daqui ó, é essa cor aqui, deixa eu tentar fazer focar, peraí, ah, focou, é essa cor aqui, ó, eu acho que ficou muito lindo, e eu tô com diversas outras cores aqui, porque realmente eu gostei da textura, o cheirinho dele também é muito bom, cheirinho delicado, sabe, eu detesto batom com cheiro muito forte, tem alguns batons também que eu passo e deixo a minha boca amarga, não sei porquê, esse aqui não deixou, então esse aqui é o perfeição, esse aqui tomou o lugar da MAC, até por ser mais barato que MAC, né, enfim, quem quiser comprar, é só falar com a Ana Lemos. Oi, gente, tudo bem? Gente, é, eu ia gravar vários vídeos hoje, mas não sei como é que vai ser, que hoje é dia de jogo do Brasil, então, daqui a pouco vai começar um monte de gente falar, música, né, e tal, o pessoal faz churrasco, mas enfim, vamos lá. Esse vídeo eu tô querendo gravar pra vocês já tem um tempo, que, ih, esqueci de colocar o microfone, mas eu tento aumentar o áudio do vídeo. É, perfumes que eu comprei e me arrependi, eu não tenho mais eles aqui, até porque, geralmente, quando eu não gosto do perfume, principalmente antigamente, eu não gostava e eu logo desapegava. Eu não dava outra chance pro perfume, sabe? Mas eu vou deixar passando na tela cada um que eu vou citar aqui. Hoje já é diferente, às vezes eu não gosto, eu espero, testo no frio, testo no calor, testo de dia, de noite, uma borrifada só, duas, sabe? Eu vou testando várias vezes até definir se eu quero ou não ficar com o perfume. Então, o perfume que eu logo lembro, que eu sei que eu comprei, logo desapeguei, foi o Linda do Boticário. Vou deixar passando aqui na tela, o Linda do Boticário. Ele é um perfume floral muito marcante, gente, é o tradicional, tá? O meu amigo, na verdade, ele é irmão da minha amiga, ele falou assim, nossa, tem um perfume da Boticário que é muito bom, que tinha uma mulher passando e ela tava com esse cheiro maravilhoso, eu perguntei a ela e comprei pra mim, ou seja, ele usou o perfume feminino que tanto ele gostou de sentir na moça que passou. Eu falei, que isso, não, eu vou querer usar esse perfume também, eu vou querer comprar também. Eu lembro que eu tava bem no início, assim, da minha coleção. Ou eu não tava no início da coleção, acho que eu nem tinha coleção. Eu sei que eu comprei e eu acho que nunca aconteceu isso comigo com nenhum outro perfume, só com esse. Me deu uma alergia real. Tem alguma nota no perfume que me dá alergia, não sei qual é, deveria ter descoberta, né, pra evitar esse tipo de perfume. Mas eu não parava de espirrar. Gente, eu espirrava sem parar quando eu passava o perfume. Depois eu testei de novo, porque às vezes eu estava com uma rinite, uma poeira, alguma coisa, não é o perfume. Mas, gente, era certo. Todas as vezes que eu passava o perfume, eu começava a espirrar muito. E aí eu decidi, também pior a escolha da minha vida, decidi dar de presente pra uma amiga minha. Uma amiga muito próxima. Cara, se você, se aquele cheiro te faz mal, não é legal você presentear uma pessoa próxima a você. Porque ela vai usar perto de você, né? E aí a minha amiga usava, eu ficava, pelo amor, não usa esse perfume perto de mim. Olha, me dava embrulho no estômago. Até hoje, assim, sabe? Às vezes eu penso em ter esse perfume aqui na coleção, porque eu sou colecionadora. Mas só de lembrar de todas essas situações, eu desisto. E também não acho um perfume super barato, sabe? Mas que ele é marcante, ele é. Foi um problema, assim, comigo mesmo, sabe? Outro perfume... Ah, esse aqui, ó. Eu até esqueci o nome dele. Ele é da... Eu acho que é Melanie Martinez. Martinez, sei lá, como é que se fala. Mas é de uma cantora lá de fora, né? Eu não conheço muito o público internacional. Mas eu achei o clipe o máximo. Meio obscuro, assim, né? Mas achei o máximo. E esse frágico em formato de mamadeira ganhou meu coração. Só que o cheiro dele, eu achava um cheiro muito estranho, sabe? Era doce, mas era estranho. Eu não curtia, sabe? Não achava... E paguei caro, tá? Ele é raridade. Foi difícil conseguir. Só sei, gente, que eu até tentei vender. Mas tentei por pouco tempo. Porque eu sou muito preguiçosa pra ir no correio postar coisa, gente. Preciso me livrar da preguiça. Por fim, eu preferi dar de presente pro meu melhor amigo. Ele com certeza conhece ela. Ele é bem desse público aí, internacional. E ele ficou todo bobo. Eu acho que ele tem até hoje. Mas eu não me arrependo de ter dado de presente pro meu amigo. Porque ele ficou bem feliz. E pra mim, assim, não ia fazer diferença. Outro perfume foi o Princess, da Marina de Bourbon, gente. Esse perfume, o Princess, ele é muito comentado. Todo mundo fala dele. Gente, o Rouge Royal da Marina de Bourbon, na minha humilde opinião, é muito mais gostoso. Vai numa vibe boneca moranguinho. Realmente princesa, sabe? Agora, o Princess tradicional, que é esse do líquido amarelinho. Gente, eu não sei o que acontece. Parece que ele tem cheiro de perfume vencido. Perfume de fruta estragada. Sei lá, eu não sei por que na minha pele fica péssimo. E eu acho que ele realmente não é muito dos queridos, né? Porque eu lembro que quando eu coloquei no desapego, eu coloquei diversas vezes. E foi muito difícil desapegar. Mesmo colocando baratinho, tá? Diversas vezes. Por fim, eu vendi. Depois que eu fiz um vídeo falando que ninguém gostava desse perfume, aí apareceram algumas pessoas dizendo que gostavam sim. Que era pra eu botar lá no desapego que eles iam comprar e realmente alguém comprou. Mas foi difícil, tá? Eu botei a preço de banana, um perfume grande, sabe? Ele era grandão, devia ser 100ml. Ou mais, porque ele era bem gigante. E ele foi um dos que eu me arrependi super, né? Porque, embora não seja dos mais caros, é importado. Importado sempre é caro. Teve um outro importado que eu comprei. Lembrei agora, durante o vídeo. Que eu nem sei se eu vou lembrar o nome certinho pra deixar passando na tela. Mas quando... Vocês sabem da minha história com a Armani Code, né? Era uma amiga minha que usava e eu achava o cheiro incrível. E aí um dia ela se mudou e eu falei, pronto, agora eu posso usar esse cheiro. Porque eu nem ficava usando o cheiro, né? Que era o cheiro da minha amiga. E aí eu fui e comprei sem saber. Eu vi que ele tava mais em conta e comprei. Foi em algum site que eu comprei na época. Eu não tinha canal, não. Aí eu fui e comprei. Só que era o Armani Code diferente. Acho que era o Armani Code dia. Alguma coisa assim, gente. Aquilo quase me matou. Aquilo embrulhava o meu estômago. Dá vontade de vomitar, sério. Olha, eu passei muito mal. Eu lembro que foi muito caro, eu parcelei. Naquela época eu nem pensei na possibilidade de vender pra ninguém. Eu nem tinha canal, nem entendia nada disso. Eu simplesmente dei pra minha melhor amiga na época. E ela usou. E ela falou, caraca, perfume importado, sabe? E eu, pode levar. Passei mal com aquele cheiro. Até hoje eu tenho até medo de experimentar. Nem sei se esse perfume ainda existe. Mas seria ótimo tê-lo aqui na minha coleção hoje, né? Mas nem pensava em ser colecionadora na época. Outro perfume, eu anotei aqui, gente. Porque senão eu esqueço, né? Vários Surreais da Avon. Eu não acho que são perfumes ruins. Mas a linha Surreal, eu acho que é a linha que eu menos gosto da Avon. Então eu comprava pra fazer resenha pra vocês. E também porque eu achava legal ter a família toda. Só que hoje eu tenho só dois Surreais. Porque os outros da linha Surreal, eu realmente não gosto. Não me adaptei. Ah, esse aqui, gente. Cupcake Me Caramelo Divertido da Lágua de Fiori. Eu acho que ele saiu de linha. Uma vez eu fui em São Paulo e lá tinha a loja da Lágua de Fiori. Inclusive eu fui conhecer meu melhor amigo. E a gente entrou lá e ele ficou louco nos cheiros. Eu também. Só que o Napolitano Chique eu amei. Que inclusive eu tenho até hoje. Esse outro eu não gostei. Só que visivelmente o Caramelo Divertido era mais bonito. Porque ele lembrava um cupcake de chocolate. E esse Napolitano Chique lembra um cupcake de morango. Então por conta da embalagem. A embalagem do Caramelo Divertido era mais bonita. E eu não me conformei que eu não gostei do cheiro do Caramelo Divertido. Que por sinal eu acho bem parecido com o cheiro do Egeo Choque. E eu fiquei, gente, como assim? Não gostei. Enfim, acabei comprando o Napolitano Chique. Mas depois eu decidi que eu queria comprar também o Caramelo Divertido. Eu não aceitava o fato de não ter o Caramelo Divertido aqui comigo. Porque ele era muito lindo. Mas ele não era cheiroso, gente. Por fim eu acabei desapegando. Revelar da Natura. Revelar da Natura, gente. Esse que tá passando aqui. Eu comprei. Não achei nada demais. Desapeguei. E aí todo mundo... Teve uma época que todo mundo só falava dele. Revelar, 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 revelar. Eu falei que você veio. Vou comprar de novo. E ele não é muito barato. Comprei. Minha cunhada fez uma festa. Acho que era aniversário dela. Ai eu passei tanto mal com aquele perfume. Que eu falei assim. Pelo amor de Deus. Me empresta uma roupa sua. Que eu passo muito na roupa, né? E aí ela me deu uma roupa dela. E eu troquei de roupa. Pra tirar um pouco daquele cheiro. Lavei meus braços. Meu pescoço. Pra ver se saía aquele cheiro. Porque, gente. Estava acabando comigo. Acabando. Um cheiro assim que me fez realmente muito mal. Passei muito mal com esse perfume. Eu acho que só. Deixa aí nos comentários os perfumes que vocês compraram também. E se arrependeram. Eu desapeguei de todos. Tanto que não tem nenhum aqui pra mostrar. Mas eu acho que hoje alguns eu ainda teria. E tentaria usar pelo menos no frio. Porque alguns, gente. São bons. Que eu usava sempre no calorão, né? Tanto que muitos perfumes que eu dizia que eu odiava. Hoje eu gosto. Outros eu até amo. Como La Vie est Belle. Porque eu acho que foram feitos pra usar em dias frios. No frio fica a perfeição. Então, me arrependo. Me arrependo de ter desapegado sim de alguns. Porque talvez aqui no frio de Teresópolis. Seria fácil de usar. E eu ia gostar deles. Mas eu nem sonhava que ia me mudar pra cá, né? Então, tudo bem. Eu tenho agora que procurar. Se esses perfumes ainda estiverem, né? Sendo vendidos. Eu posso adquirir de novo. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.